Games Hunter, na mira do preço baixo E aí galera do canal do Cidadão do Game, sejam bem-vindos ao tutorial de como pegar todas as roupas em Assassin's Creed Rogue Vocês sabem que sempre que sai Assassin's Creed de novo eu tô trazendo aí tutorial de todas as roupas Eu trouxe do Assassin's Creed 3, trouxe do Black Flag e agora continuando essa saga aí e estou trazendo do Rogue né galera Então sem mais delongas, eu sei que quem vê esse vídeo de tutorial não gosta com o apresentador ficar falando muito Quer ver direto como faz a coisa, então vamos logo mostrar as roupas do Shea aqui No meu jogo que tá praticamente 100%, só falta aquelas missões chatas de campanha naval Que você tem que ficar esperando uma, duas horas pra concluir Mas do resto eu já fiz tudo, tudo mesmo no jogo Então vamos aos trajes né galera Vamos lá, um seguido do outro O primeiro, que é o clássico do jogo, é o traje de assassino Que é o traje que o Shea começa o game e você libera simplesmente por jogar as primeiras missões do jogo Então não há segredos pra essa roupa aqui Segunda, é o traje provisório que libera assim que ele sai dos assassinos e começa a entrar na ordem dos templários Aí você fica usando essa roupa, que não é uma roupa de nada, é uma roupa normal Como diz aí no jogo, um casaco simples e bem cuidado E quando você vira templário, aí sim você pega a roupa padrão do jogo Que é o traje de templário né, que ele usa até nos trailers do jogo, game plays É essa roupa aqui padrão, segredo nenhum, só jogar o game Em seguida temos a traje de explorador, que é um traje que você compra na loja do jogo Então não há nenhum segredo, só você ter sua graninha, beleza? Em seguida temos o traje de saqueador, que também é simples pra pegar, é só você comprar na loja Olha aí, eu acho bem esquisito, eu nunca usei essa roupa e nem tenho curiosidade de usar Depois temos o traje de rastreador, que também é só comprar na loja pra você liberar Que é um traje mais com roupas de assassinos né Em seguida temos o traje de franco atirador, que também é um traje apenas que você compra na loja Então você vai lá e compra, tudo certo né Depois temos o traje de capitão, que não há nenhum segredo, é só comprar na loja também Depois o traje escuro de assassino, que também é só comprar na loja Difícil tutorial aqui né galera, é só você ir lá e comprar na loja, é difícil né Enfim, eu acho muito maneiro esse traje, embora o Chase seja um templário né Em seguida temos o traje de templário, o traje de versalhes Que é um pouquinho mais difícil de pegar, porque você precisa apenas zerar o jogo Zerou o jogo, independente de sincronização total ou não, você ganha essa roupa que é o traje de versalhes Que eu acho que é uma das mais bonitas do jogo Em seguida a armadura nativa, que é um pouco mais dificinho, requer um pouco mais de paciência Você simplesmente tem que liberar todos os pilares nativos Esses pilares eles tem um simbolozinho de torre no seu mapa Quando você chega, a maioria das vezes esses pilares estão em ilhas Em River Valley ou no Atlântico Norte, mas eles estão em ilhas Então quando você chega lá, você resolve um puzzle e pega uma pecinha, que é um pilar nativo E quando você juntar todas essas pecinhas, você tem que ir num local em River Valley Onde tem essa armadura, tá aí mostro aparecendo pra vocês Você vai lá, libera a armadura e fica aí com essa roupa lindia, né galera, enfim Em seguida, mais uma que requer paciência É a armadura de templário do século XI Essa armadura aqui, você tem que pegar todos aqueles mapas do tesouro Ou seja, tem que achar primeiro todos aqueles mapas, né Que fica nas cidades E depois localizar o tesouro de todos eles Isso é um saco de fazer, não é difícil ainda mais porque aqui no Rogue Ele indica exatamente o local onde está o tesouro Enquanto no Black Flag ele indicava apenas a cidade onde estava o tesouro E você tinha que achar a partir das pistas Aqui a coordenada que ele te dá já é exatamente onde está o tesouro Então ele indica o local exato dentro da cidade já onde está o tesouro Então facilita muito, dá pra você pegar rapidinho Só que são 23 mapas, se eu não me engano, ou 24, né Ainda assim tem que ter paciência e depois ir em um lugar lá no Atlântico Norte Pra você estar liberando a roupa de templário do século XI Em seguida temos a roupa de executor templário Que é a minha favorita aqui do jogo Eu acho ela linda, espetacular, usei ela no finalzinho do jogo Essa roupa aqui você libera ao completar todas as interceptações de assassinos Sabe aquele símbolozinho de pombinha que tem no mapa? Que você tem que pegar uma pomba e aí interceptar os assassinos antes deles matarem um alvo? Então, fazendo todas essas missões você ganha essa roupa linda de executor templário, beleza? A armadura viking também é uma roupa que requer um pouco de paciência Mas é bem fácil de pegar Você apenas precisa pegar as espadas vikings que estão no mapa Você olha no mapa, vê onde tem a espada, vai e pega Simplesmente assim, clica a bolinha lá ou B no seu Xbox Pegou a espada, já está acumulando Quando acumula todas, libera a roupa viking automaticamente Nem precisa ir em lugar nenhum que ele já fica com a roupa, beleza? Em seguida a roupa que eu estou usando é a roupa de mestre templário Que eu acho muito massa também Essa aqui requer um pouco mais de desafio Porque eu recomendo muito que você dê todos os upgrades possíveis no seu Morrigan No seu navio Morrigan Pra poder estar fazendo as batalhas lendárias Que são batalhas realmente difíceis Então você tem que fazer um total de 4 batalhas lendárias Você faz 3, que estão todas no Atlântico Norte, tá? Você faz as 3 e aí você vai liberar a última Que é a batalha lendária épica E quando você termina essas batalhas Você ganha a roupa de mestre templário Que eu acho muito linda Agora galera, esse traje de Almirante Por que eu ainda não tenho ele? Porque é o seguinte Ela é uma roupa que tem que ter a paciência do tamanho de Deus Porque o Deus é que tem toda a santa paciência A gente tem que ter a paciência mesmo aqui a dele Pra poder liberar essa roupa aqui Porque você tem que esperar Até completar a trigésima missão de campanha naval De frota Ou seja Sabe essa campanha naval Que você tem seus naviozinhos Aí você pega Aí você manda eles batalhar Pra zona ficar segura Aí você manda ele pra missãozinha E espera o que? Uma hora ou duas Pra esperar ele voltar E você liberar mais uma missão Então no total são 33 missões E esse traje de Almirante aqui Você libera na trigésima missão Então não tem segredo nenhum É só você ir mandando seus naviozinhos lá navegar Cuidado com a rota Deixando ela sempre segura E quando chegar na trigésima Ou seja Depois que você tem umas 20 horas de campanha naval Porque cada viagem demora uma hora Tem viagem que demora duas Pro seu navio voltar Você vai liberar na trigésima missão Que é a missão de Malaka Que é a missão de frota Beleza? Então é só ter paciência Eu não ia ficar esperando mais Eu tô na 23 a missão Não ia esperar mais 7 horas Pra trazer esse vídeo, né? Então E a roupa nem é tão foda assim Nossa, que puta roupa, né? Então Aí já tá a dica pra vocês Deixe sempre essa zona segura Mande seu naviozinho Seja feliz até chegar na trigésima, ok? Então é isso aí Próxima roupa É o traje de caçador Que você deve criar ele Os ingredientes pra que essa roupa Tão aparecendo aí na tela Porque eu não lembro agora Beleza? Mas eu acho ela bem bonita também Acho ela estilosa E aí você tem que pegar Peles de animais Pra poder criar Tá aparecendo aí na tela Pra vocês O traje de baleeiro Também Você tem que pegar Você tem que criar ela Os ingredientes Que estão aparecendo aí Pra vocês Eu acho ela bonita também É o traje que ele usa Quando vai caçar Arpoar no jogo, né? Então eu acho ela bem maneira também O traje de fronteiriço Eu acho muito maneiro também, galera Mais um que deve ser criado Aí os ingredientes Que estão aparecendo pra vocês Eu acho que ele lembra Desculpa a comparação Mas aquele pistoleiro Chamado Papaco Quem não conhece Nem pesquisa Pelo amor de Deus Mas achei muito massa Essa roupa aqui E do Explorador Ártico Que também deve ser criada Simples Ingredientes na tela Lembrando que esses ingredientes Você pode muito bem comprar Ao invés de caçar um animal Mas lembrando que muitos deles São caros Por exemplo Baleia Branca Custa 20 mil Cada pele de baleia branca Então acho que deve ser mais fácil Você caçar, né? Eu comprei Esse negócio de De economia no jogo Olha a grana que eu tô Tá muito mais fácil De você comprar os itens Do que caçar, né? Enfim Pra terminar aqui Falta duas roupas Que é a de traje De matador de assassino Que eu acho A top 3 roupas Que eu acho bonita Nesse jogo É a de Executor assassino Aquela vermelha que eu falei Mestre Templário E matador de assassinos É muito massa essa roupa E é simples É só você liberar na Oplay Final do vídeo Como de costume Eu vou mostrar pra vocês Como entrar na Oplay Pra você tá liberando Esse traje de matador De assassinos Lembrando que é a mesma coisa No Play 3 e no 360 Pra você tá entrando E pegando o seu traje Ok? Muito foda essa roupa E pra terminar O traje furtivo de Templário Que pelo que eu me lembro Era só comprar também Não lembro porque ele tava aqui Mas é só comprar Não sei porque ele tá bem no final Mas pelo que eu lembro Eu só comprei essa roupa Não lembro de ter liberado Com nada não Beleza Então galera Todas essas aqui São as roupas Do Assassin's Creed Rogue Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Demorei muito Pra trazer sim Porque eu fiz 100% Dessa jossa Desse jogo É muita coisa Pra se fazer Agora só realmente Pra mim Falta uma campanha naval Que eu tenho que ficar Esperando horas e horas Pro navio voltar Mas como vocês podem ver Registro de progresso Tá 100% Morrigan tá 100% Shade tá 100% Pistolas ainda não Por que que não tá 100% Por causa das missões Lá de frota Que ele vai voltar Falta duas pistolas Pra ele pegar pra mim Naquela missão De frota lá Uma espada E aquela roupa Que eu mostrei que falta Então tudo depende Daquela frota chata Mas eu já criei Tudo que tinha que criar Pra ele Tudo pro Morrigan Os desafios da Abstergo Já fiz todos Pode ver aí Todos 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 Só falta o que? Só falta o de terminar As campanhas navais Que é dois desafios E do resto Eu já fiz tudo Galera Então ou seja Eu fiz tudo nesse jogo Librei tudo no mapa Peguei todos os colecionáveis Fiz todos os upgrades Só tô dependendo Pra finalizar o jogo 101% Da campanha naval terminar Que é realmente um saco Mas eu tava atrasado Com esse vídeo Já quis trazer pra vocês Beleza? Então se você gostou Deixa o seu gostei Deixa o seu favorito Compartilhe E pra mais pessoas Verem esse tutorial Também Quem tiver dúvida Beleza? Não deixe também De comprar o seu Assassin's Creed Rogue E o Unity Na loja Games Hunter Beleza? Só chegar lá Ou dar uma ligadinha No número que tá aí Na descrição do vídeo E falar que conhecer a loja Através do canal Pra ganhar um descontinho Maroto E levar o seu game Pra casa Beleza? Não deixe de acompanhar Também as parceiras Do canal Como a página Legado Gamer A página Espaço Nerd A página Cheat Games E é claro A página Assassin's Creed BR E também não deixe De me acompanhar Nas redes sociais Como o Facebook Twitter Instagram Google Plus Principalmente o Facebook Onde eu mais interajo Com vocês Beleza? Galera Promessa feita aqui no canal Promessa cumprida Próximo vídeo É sessão spoiler De Assassin's Creed Rogue Beleza? Só aguardar Pra quem não sabe O que é sessão spoiler É o quadro no canal Onde eu conto a história Completa De qualquer game Ou franquia Com todos os detalhes E spoilers Já contei de todos Os Assassin's Creed Até agora Só falta o Rogue E o Unity Beleza? Então é isso aí Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Cidão do Game Um grande abraço Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto